Em reunião virtual, a Comissão de Trânsito e Transportes analisou dois itens e ambos receberam parecer contrário. A proposta da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, pedia permissão para veículos que realizam o transporte ambulatorial poderem utilizar as faixas e corredores exclusivos de ônibus. Membro da comissão, Ticiano Americano, do Partido Cidadania, explicou o parecer emitido. A comissão teve o entendimento de parecer contrário ao projeto, pois a faixa exclusiva de ônibus visa dar mobilidade para o transporte público dos passageiros. E o transporte ambulatorial, apesar da necessidade, são consultas agendadas, previamente agendadas, que são transportadas. Quando existe a necessidade do passageiro do transporte ambulatorial ter uma emergência, ele é transportado através de ambulância. E a ambulância já é autorizada a andar nessa faixa exclusiva. Então a comissão optou pelo parecer contrário ao projeto da vereadora Carol Ribeiro.